e fala pessoal aqui é a Gisele do em casa com a Gi hoje eu vou tá passando aqui para mostrar para vocês sobre o esmalte da Risqué o diamante gel nos vídeos anteriores eu já tinha mostrado aqui o top coat né que é aquele finalizador fixador após utilização do esmalte e como eu gostei muito dele eu comprei um esmalte para experimentar tá então eu comprei esse aqui ó que é um rosê tá então estou preparando aqui a minha unha eu tô passando primeiro aqui uma base base comum tá então eu já passei aqui na minha unha base e agora eu vou aplicar esse aqui que é o esmalte diamante gel expulmante rosê da Risqué tá bom então vamos ver aí o resultado final como que ele vai ficar bom então aqui eu já apliquei a base tá na unha e agora nós vamos aplicar o esmalte o esmalte ele tá então eu acabei de passar aqui uma camada do esmalte tá eu não consegui mostrar para vocês porque eu não consegui uma posição legal aqui para poder colocar o celular então eu tô segurando o celular com uma mão esse dedo aqui eu não fiz ainda porque como eu utilizo ele para limpar os cantinhos da unha eu deixo ele para fazer por último tá então não fiz aí então apliquei aqui uma camada e agora eu vou aplicar mais mais uma camada vou aplicar a segunda camada bom então esse aqui acabei de passar aqui a segunda mão de esmalte tal vocês podem ver vou limpar os cantinhos e parece que não tá sujo mas tá porque ele é um pouco da cor da pele se esmalte então não aparece muito eu gosto também de usar esmalte assim que dá pouco trabalho para limpar tá então como vocês podem ver ó tá com tá bem brilhoso ele é bem brilhoso tá e essa eu apliquei a segunda mão agora eu vou passar o top coat fixador eu já fiz um vídeo falando sobre ele tá eu vou aplicar aqui então em cima do esmalte e depois eu volto aqui para vocês verem como ficou mas só assim ele já tá bem brilhoso nem teria necessidade mas eu vou passar porque ele dá uma fixação no esmalte ele faz com que dure mais né fique mais tempo eu gosto bastante bom então esse aqui é o resultado final aplicação do esmalte diamante gel da resquê esse aqui a cor espumante rosé e para finalizar apliquei o top coat fixador da diamante gel também da resquê tá então ficou assim ó eu achei que nem teria necessidade de estar passando top coat porque o brilho só do esmalte já foi suficiente para deixar o esmalte bem bonito a esmaltação mas eu apliquei mais para dar usar aquela fixação para durar bastante tá então ele seca rápido ele seca praticamente de imediato mas eu vou tá passando esse pincelzinho aqui que é para secar o esmalte mas eu vou passar mais para ele dar uma hidratada né na pele na parte da cutícula tá esse aqui é um secador de esmalte em forma de 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 pincelzinho mesmo na ponta ele tem esse pincelzinho aqui que você passa não tá bom então espero que vocês tenham gostado curte aí comenta deixa seus comentários e até a próxima